Falando ainda do que irrita um ao outro, vocês falaram de uma coisa e tal, mas tem alguma coisa da personalidade que irrita? Sei lá, uma é mais explosiva, outra é calma demais, deixa o trem pra depois da manhã. Tem alguma coisa assim da personalidade que vocês acham que te irrita um pouco? Acho que ela é um pouco mais explosiva, assim, né? Mas, assim, é uma coisa que irrita em determinados momentos, né? Talvez, igual, por exemplo, às vezes eu posso ser mais calmo, pode irritar em determinados momentos. Então, assim, às vezes uma explosão, uma coisa que, às vezes, é um probleminha, ela transforma um probleminha, às vezes, um grande problema. Aí fala muito, aí, de repente, separa tudo que você está fazendo de uma coisa pequena, dependendo, sabe? Então, é mais, assim, também isso, um pouco da explosão, né? Ju, faz um intestado em copo d'água. Às vezes faz, às vezes faz. Faz, eu sei que eu sou, às vezes, mais temperamental, assim, sabe? Eu acho que o Lucas é aquela coisa, porque, muitas vezes, o seu defeito, em alguns momentos, ele também se torna uma super qualidade. O Lucas, por exemplo, é uma pessoa muito racional. Às vezes, assim, me deixa meio incomodada. Tipo, ah, vamos ser mais... Vamos na fé. É, vamos aí. E aí o Lucas quer muito, tipo, não, muito vamos analisar e planejar. E isso, às vezes, às vezes, eu sou um passarinho, eu quero voar, sabe? Ai, gente, tô muito identificando. Mas vou dar uma dica. Quando a gente se conheceu, o Vini era o Lucas. Tipo, muito, né, senhor planilhas e tal. Mas é porque ele tinha medos, travas e crenças que ele foi destravando ao longo da vida, nas nossas jornadas de autoconhecimento, de inteligência emocional e tal. Hoje o Vini é outra pessoa. Ele não é mais essa pessoa que trava e tal. E eu era o passarinho, né? E a gente foi aprendendo que é muito legal. Porque eu aprendi a ser um pouco mais pé no chão. Porque eu também sou corajosa. Vai, pula da ponte e vai viver, sabe? Eu era essa. Então, eu aprendi a ser um pouco mais pé no chão, cautelosa. E o Vini aprendeu a ser mais solto. A gente foi um equilíbrio legal, sabe? Mas eu acho que depois o Lucas pode ter umas conversas com o Vini. Porque, sério, acho que foi uma coisa que melhorou muito o nosso relacionamento quando a gente teve esse equilíbrio, né, amor? Ah, é. Mas é justamente aquilo, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, assim, é aquilo que a gente falou. A gente tem que tomar cuidado pra gente não matar também algo que é tão bom pra esse equilíbrio. Porque justamente na hora que você tá expulsando demais, ele firma. Ou então, na hora... Claro! E aí, na hora que ele tá firmando demais, você puxa ele mais pra cima. Esse equilíbrio é muito legal, né? Esse complemento é muito legal. Então, o que é mais importante a gente analisar dentro de tudo é porque quando eu fui olhar essa questão dos medos e tudo, não era tanto só pelo relacionamento. Era porque me impedia de fazer as coisas pra mim. Me impedia de alcançar mais, porque eu não tentava. Então, era um problema que eu precisava pela minha evolução na vida. E não necessariamente eu tinha que fazer só por nós dois. Porque pra nós dois traz um equilíbrio que é interessante. E isso, assim, às vezes de travar, às vezes de terminar no momento. E eu acho que isso também na vida, ela é muito por fases, né? Então, assim, na vida você tem a fase sua que você tem menos responsabilidades. Às vezes você ainda tá solteiro, mora na casa dos pais. Você tem menos responsabilidades, depois você casa e depois você tem filhos. No meu caso, eu acho que eu fiquei muito assim também depois dos filhos, né? Porque eu, antigamente, já era mais o contrário. Aí eu já era mais solto na um. Mas isso aqui mesmo, é assim mesmo. Então, assim, eu lembro, caso, assim, vai viajar. Então, assim, eu já sou mais desligado numa viagem, por exemplo. Ah, vamos viajar. Eu lembro que quando eu viajo com os amigos meus, eu ia pra um lugar sem ter nenhum hotel marcado. Chegava na cidade, a gente escolhia ali onde que a gente vai ficar e tudo mais. Só que aí depois chegou uma fase na vida que você já tá com criança e tudo mais, aí já fica mais difícil de ser solto com tudo, né? Ah, mas aí eu nem acho que é ser preso. É porque, cara, com criança realmente requer uma estrutura, né? É, requer. É até uma questão de responsabilidade também. Isso, exatamente. Então, assim, acaba que trava algumas vezes, né? Mas, assim, eu acho muito que tem momentos, igual o Vino falou, você vai no seu autoconhecimento. Às vezes você tem que deixar mesmo, vai indo mesmo, que vai dar certo, confiar. Ah, isso aí realmente é um autoconhecimento contigo. E tem algumas coisas também que eu acho que são fases também. Independente, eu acho que sim, os filhos contribuem muito pra isso. Mas, eu acho que também a gente amadurece também, né? Você, quando você tem 20 anos, você é uma pessoa que vive de uma forma, vê a vida de uma forma, tem uma visão. Quando você tá com 30, 35, 40 anos, você já passou por muitas coisas. Você já também tem as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, as coisas que você vai abrir mão, as coisas que você não vai abrir mão. De você mesmo, independente de casal ou de filhos. Então, acho que até o amadurecimento também, ele te proporciona um pouco isso de, às vezes, de pensar com mais prudência. Ai, será? Porque, às vezes, infelizmente, não dá pra gente ser um adolescente que vive voando por aí pra sempre, né? Sim, claro.